Eu acho que a gente, desde que eu estou aqui no comando do Flamengo, eu sempre respeitei os adversários. Isso é um ponto que eu não abro mão. Peço aos meus atletas que façam o melhor, respeitando o adversário, porque o futebol tem surpresas e se a gente não respeitar, pode acontecer coisas ruins. Então, acho que a gente teve uma vantagem boa, mas a gente não pode achar que já acabou, que pode chegar aqui no sábado, passear no Maracanã. A gente tem que ter seriedade, a gente tem que ter respeito ao adversário, respeito à torcida. E a gente vem forte para tentar. Lógico que o encaminhado ficou bem mais tranquilo, mas ainda não acabou. E eu respeito muito o adversário. No início do jogo, eles tiveram duas oportunidades de fazer gol. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão do respeito que o adversário merece, pelo jogo que eles jogaram, principalmente no primeiro tempo, muito perigoso nos contra-ataques. E a gente se bobear, achar que já acabou, pode ser surpreendido no sábado.